Fala galera, seguindo o Papo com o Negão, esse é especial, esse é o teu lado aqui, meu irmão, amigo, começamos no futebol de 11 já, quase 30 anos né, e é uma honra né, esse aqui é o maior de todos, e é uma honra muito grande. Margarito, é uma honra muito grande, uma honra grande daquilo. A honra é minha estar aqui do lado do Júnior Negão, que para mim foi o maior deles todos, a gente seguia o Negão, que era o nosso líder mesmo, e é uma honra também estar aqui prestigiando esse campeonato brasileiro aí, com grandes jogadas, e a bicicleta virou o recurso primordial, né, no beat soccer, mas é bom, pela plasticidade vale a pena. Fazer uma pergunta aqui a você, de tudo que você vê aí, quem é o melhor jogador aqui? É, o que eu vi aqui ainda, para mim, o melhor jogador é o Mauricinho. E o Mauricinho fala que você é o... O Mauricinho ainda é aquele... Ele resgata um pouco daquele pitch soccer jogado, com bola no chão. Às vezes joga com a bola no alto, tudo bem que é um recurso também que é válido, mas o Mauricinho está um pouco à frente de todos ainda. Se eu fazer uma pergunta, você é saudoso isso agora? Tem saudade daquele jogo nosso lá atrás, não? Ah, ali, pô, você reunir Junior Edinho, Negão, Neném, aí... Só daqui, ó, 57 milhões de anos. Não, mas... Esse aqui jogou demais, isso aqui... Brincadeira, porque esse aqui fazia com a bola... Hoje a gente vai ser até que é mentira, né, que eu estou sonhando, mas... Isso aqui foi a mão de todos. Não, mas deixa eu deixar só um recado aqui. Mas o jogo realmente aqui que eu vi hoje... Nota mil! O jogo realmente com jogadas maravilhosas, o pessoal bom de bola. Só que o Mauricinho se destaca um pouco, mas... Está de parabéns ao pitch soccer, o esporte. Paziada, mais um palco colegão, é que essa fera é meu irmão. Legal, legal é meu irmão, legal é meu irmão. Caraca, o telé do pitch soccer.